Gente, de volta aqui, já me... Ai, meu Deus do céu, já me pegaram num pulo, porque é óbvio que na hora do intervalo, eu tô aqui, vamos mostrar já, orgulhosamente recebendo o Rick Renner aqui no nosso estúdio, né, já vem aí de um show ontem aqui em Chapecó, né, tem um show hoje e a agenda já tá... Tem dois hoje. Tem dois hoje? A agenda... Primeiro, boa tarde. Boa tarde, eu já venho, já vou atropelando. Prazer, tá aqui com você, Tata. 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 Ele falou a Tata, que não é a Tata, é a Tata. Mas olha, prazer estar aqui contigo, nós vamos fazer hoje um show aqui em Chapecó, que é a abertura do Natal de luz, né? Terminando o show aqui, a gente pega o carro e vai pra Palmas, no Paraná. A partir da meia-noite e meia, a gente entra no palco lá em Palmas. Quer dizer, pra gente que é... Pode falar, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Então, de lá, a gente vai pra Maringá, ele não complementou, né? Meu Deus. E aí, Maringá, nós fazemos no sábado e no domingo. Que loucura. Pra gente que somos pessoas normais, essa pegada eu acho que ia desgastar muito. Mas vocês, né? Como é que é assim, pessoa normal, não? Não, normais assim, nós não somos artistas. Você é artista também? Deixa eu falar. Artista de cantar, ficar ali. Não, não é realmente, se você botar uma pessoa, você falando normal, pra viajar com a gente um mês, ele não quer ir mais. Mas eu não. O pessoal pensa, não é o palco, né? Mas tem muita coisa antes disso. Então, eu acho que é muito o bastidor, né? É. Mas vocês aí, já há 30 anos de carreira, eu tava lendo ali, eu tava comentando que as histórias são bem, são dois opostos. Não vou falar, vocês meio que se juntaram, né? O Rick, por exemplo, tinha uma dupla com a irmã, que eu já li ali, Serene Serenata. É, mas isso era bem no comecinho, né? Bem antigamente. Mas a tua carga era muito das músicas lá de Goiás e tudo mais. Exatamente, é. Encontrou o Renner, que era de Brasília, Paralamas, Legião, capital inicial. Essa diferença deu uma azeitada, assim, pra virar esse fenômeno? Com certeza, eu acho que outra, Brasília, né? A gente fala de rock, mas Brasília é uma cidade de uma mistura de nação muito grande, né? Então, ali tem vários ritmos, né? Rick também foi criado lá em Brasília, cresceu lá. Então, assim, o forró lá é muito forte. Sim. A música nordestina, né? E aí entra a música sulista, entra todas as músicas lá. Que legal. Então, acaba que você tem... Eu acredito que os músicos de Brasília, eles têm uma formação mais enriquecida, né? Musicalmente falando. Mas a noite de Brasília é muito sertaneja também, viu? É? É. Mas o sertanejo... É que o sertanejo chegou chegando no Brasil, né? Até hoje tá por aí, né? Sim. Mas o Rick mesmo, ele gostava de cantar, inclusive você cantava aquela música lá do... Aquele vaneirão lá, ô, churrasco, bom, chimarrão. Adorava cantar à noite. Na casa noturna você tem que cantar de tudo, né? Cantava, cantava Luiz Calda muito bem. Olha! Você vê assim, você vê o repertório da noite. Aí vinha eu com o rock, né? E aí me via a música sertaneja. Então, assim... Cantava axé, né? Axé. Porque é muito legal falar isso, que muitas, né? A grande maioria, assim, começa tocando à noite no bar e aí não tem muito do que... Ah, não, vou tocar só isso. Você tem que tocar o que o povo quer ouvir, né? Eu acho que tá faltando essa faculdade pra maioria dos artistas de hoje, né? Tem uma geração nova que tá chegando e não tem essa faculdade aí. Já chega, já pula pro segundo andar e pronto. Não tem essa malemolência. É, tem que ter essa coisa, porque aí você aprende não só a cantar, mas aprende a lidar com o público também. Isso é muito legal. Porque a casa noturna, você tem todo tipo de gente lá. Você aprende a lidar desde o cara mais educado até o bêbado, o chato que tá lá. Que vai tacar um copo. É, essa coisa toda você aprende. Agora, a galera nova tem muita... Lógico que não são todos, né? Não vamos radicalizar, mas a maioria, né? Já chega, chegando, né? Ainda não estão... Não passou por essa escola aí. E às vezes não se prepara pro sucesso, né? Entendi. Acaba... Ganha ali um dinheiro e tal, daqui a pouco desaparece exatamente. Falando que o que vem fácil vai fácil também, né? Falta um pouco disso. Bem, vocês são uma das mais famosas, mais conhecidas duplas. Tem vários sucessos, mas eu vou ter que falar de um aqui. Que é um dos clássicos da música brasileira. Não vou falar nem da música sertaneja. Que é da música brasileira. Que eu já vi até que já virou meme, né? Não sei se eu acordei hoje meio deusa, meio louca, meio feiticeira. Que a música, ela é demais. É demais. Né? Eu vi que ficou cinco meses consecutivos aí nas paradas de sucesso. Acho que todo mundo sabe cantar essa música. Na verdade, eu acho que ficou mais. Eu acho que ela deve ter ficado uns nove meses aí. Porque a gente não conseguia trabalhar com uma segunda música na época, né? Porque daí tem que... Todo mundo quer ouvir aquela, imagino. Mas a gente ainda foi feliz, nós metemos depois lá no segundo, depois do Era Demais. Moleca, cara de pau, né? Chegou pra... Como é que você diz? Pra se juntar a ela, né? Entendi. Mas hoje eu posso falar com propriedade. Que a música Era Demais é o marco do Rick Renner. Mas existe uma música hoje que tem marcado já... Já há muito tempo tá marcando o Rick Renner, essa música. Tá tomando proporções. Ela sempre tá crescendo. Ela tá numa crescente. Que é a música filha. Eu acho que é essa música que o Xande tava cantando ontem aqui na redação, né? Essa música, como mais que o Era Demais, ela tem um apelo. É muito família. Ela é muito forte. Eu tava até comentando, vou começar a endossar sempre essas coisas. Que a música filha, ela não foi feita só pro Brasil. Eu falei, Rick, vamos gravar ela em espanhol, em italiano. Porque o apelo é muito forte. E é tocante demais. Então assim, eu acho que hoje o Rick Renner tem o Era Demais. O momento dela é demais. Que a gente canta, o povo canta com a gente. Mas o momento filha, ele é mais intimista. Entendi. É onde você vê aquela pessoa chorada, a emoção do amor pela filha, a filha pelo pai. Eu acho lindo esse momento. Então assim, Rick Renner hoje eu acho que tem essa responsabilidade e essa canção feita pelo Rick, que é filha também. É, ontem o Alexandre, que tá fazendo aniversário amanhã, passou a tarde inteira cantando filha ontem na redação. E a gente falou, Alexandre, eu adoro essa música, eu amo essa música. Uma outra coisa que eu acho que é legal falar, a pandemia tá acabando, né? Não acabou ainda. Imagino que pra vocês... Amém. Principalmente pela parte profissional, que eu acho que é ficar longe do público. Isso é muito doído, assim, pra vocês que têm esse contato, que gostam de ouvir. Hoje a gente, quando a gente entra no palco, nós temos a necessidade até de falar sobre isso também, porque foram quase dois anos aí que a gente não podia trabalhar. Sim. A gente ficava só naquela coisa das lives, né? E a gente agradece demais a Deus por isso também, porque a live, ela possibilitou a gente ajudar muita gente. Uhum. Né? Mas é uma coisa muito fria. Sabe? Você canta ali, você faz o show completo, né? Uhum. E você não ouve um aplauso de ninguém, você não vê uma emoção de ninguém, sabe? Então, é um negócio muito frio. E hoje, quando a gente entra no palco, que você tem a oportunidade de ver aquela galera, aquela multidão ali, gente, isso não tem preço. É uma outra coisa, né? A galera aplaudindo, cantando com você, você vê a pessoa chorar ali, cara, isso... Eu sempre digo com o Renan, assim, essa é a verdadeira remuneração. Eu imagino. O dinheiro é a consequência do teu trabalho, o dinheiro é a consequência do trabalho bem feito, você faz bem feito, as coisas vão acontecer. Mas isso não tem preço, e assim também, não são todas as profissões que te dão isso, né? É verdade. A música te dá essa coisa do contato, da emoção, assim, então é um... Literalmente, é um privilégio, né? Isso é um privilégio. E hoje, um privilégio, só não te cortando, Renan, mais um privilégio hoje de estar vivo, né? É isso que eu sempre falo, muita gente... A gente ora o tempo todo. Ah, e fulano engordou, fulano não sei o que, gente, estamos vivos, então a gente já está acima, né? Bem o que a gente falou. É, é só para terminar a arte, é a arte, né? Quem trabalha com a arte, vive dela por prazer e é remunerado pelo que faz. Só que, igual nós cantamos também, tem aquele que pinta, aquele que joga bola, que é uma arte também. Você que apresenta, né? Então, é muito bom, sempre agradecemos a Deus por fazer o que a gente ama fazer. Trabalhar com o que a gente ama fazer. Que é um privilégio, né? Então, em relação ao dom da vida, né? A gente estava comentando ontem que as pessoas têm que se centrar, assim, ó, na cabeça. Ah, eu tive o Covid, mas eu só tive sintomas leves e passei. Mas, cara, isso foi uma roleta russa. Se tiver três dias e for embora, você está aí em casa agora. Mas, se você tivesse ido, ninguém ia achar estranho porque ela levou um monte, não é verdade? Isso é mais um, né? Então, a gente tem que entender se a gente está vivo hoje. A gente já é um prêmio. Essa pandemia, a gente tem que sair dela falando, nossa, eu estou vivo. É bem isso. Eu estou vivo. Glória a Deus. E aí, daí pra frente, tudo é tranquilo porque, eu falo assim, o homem fala assim, nós temos seis sentidos, né? Mas, pra Deus, nós temos sete. O primeiro sentido é a vida, porque sem ela, nós não sentimos outros. Olha, que interessante isso. Então, a gente está com esse sétimo sentido, que é o primeiro, o primordial, que é a vida. Então, temos que dar graças a Deus por ela. E daí pra frente, vamos retomar com muita alegria. Que legal. Só pra gente, vocês já começaram os shows? Eu vi também que já começaram os shows internacionais? Sim, já fizemos uma turnê na Europa, né? E era pra fazer uma agora em dezembro. Mas, conversando com o nosso empresário, a gente chegou à conclusão de que era melhor ficar no Brasil pela demanda. Hoje, a gente tem uma demanda no Brasil, hoje, que eu acredito, falo isso até em nome de outros artistas também, que eu acredito que a gente não vai conseguir vencer essa demanda, né? Pois é. Porque é uma procura muito grande. Eu falo isso não só a gente, mas todos os artistas estão aí com uma demanda muito grande. E a gente preferiu ficar por aqui. Até por conta também dessa coisa de que a gente nunca sabe também como é que é a realidade com relação a essa coisa de pandemia nesse momento fora do país. A gente foi pra Europa, a gente viu que... Não, porque agora tá legal, tá isso. Não, gente. A gente foi lá ver e viu que o negócio lá ainda tá complicado. Então, a gente decidiu ficar no Brasil. Mas, ontem, inclusive, eu tive um contato até pessoal com um contratante dos Estados Unidos que quer fazer essa turnê agora no começo do ano. E eu nem descartei a possibilidade. Até porque, pra gente, é muito importante sair fora do Brasil, cantar. Isso é uma coisa bem legal. Então, provavelmente, a gente deva ir pros Estados Unidos aí no começo do ano. Mas essa que a gente ia fazer em dezembro, a gente não vai fazer mais. É, mas acho que agora é tudo meio que devagar também, né? Sim. Muito importante a gente falar. Os shows voltaram, né? Vocês voltaram, mas todo mundo ainda tomando... Vacina no braço, viu? Vacina no braço, exatamente. Porque lá pra fora o povo tá negando a vacina, né? E aí tá voltando tudo de novo. O Brasil tá dando esse exemplo de que nós queremos a vacina, né? Mas tem alguns aí que não voltou pra segunda, né? Sim. Mas vamos vacinar, gente. Porque o único caminho... Ó, não sei o que eu tô falando. Vai lá, Renner, por favor. Então, olha pra câmera ali e fala pra essa pessoa. Essa aqui? Isso. Essa é a sua. Vamos lá, pode. Vacina no braço, rapaz. E depois a terceira, não esqueça dela. É verdade. Tem um amigo meu, viu? É Tata. Isso. Tem um amigo meu que ele brinca e fala assim, rapaz, hoje eu tô mais bonito que braço vacinado. Olha, gostei. É uma nova gíria. A gente tava comentando aqui, vocês fizeram 41 lives nesse período, numa duração... Agora vai ser pelo que o Marquinhos passou, né? Eu acho que passou de 50, eu acho que passou de 50 lives. 50 lives. A gente vai fazer mais uma agora. Mas é live show já, né? Vai ter presença também. Ai, que legal. Que legal. A média ali era 4 horas, a gente tava comentando. Não 4 horas de show, mas bastante. Tem uma preparação especial pra isso, assim? Ou tipo assim, ah, já sei tirar de letra, é diferente do palco, mas o esforço físico, o esforço de voz? Você sabe qual é a vantagem que eu acho que dá live também? Que é uma coisa bem tranquila, pelo menos pra gente. É porque a live você pode improvisar. Sabe? Às vezes no show, aquele show com o script pronto, às vezes você não consegue fazer isso. Entendi. É que graças a Deus, Rick e Renner, a gente não costuma levar nada gravado. A gente toca tudo ao vivo, tanto a gente quanto a banda, todo mundo ao vivo. Entendi. Então a gente também consegue essa coisa do improviso. De repente o Renner fala, ô Rick, vamos cantar música tal. Eu falo, ô Renner, vamos cantar. A gente acaba fazendo um certo improviso. Mas a live, ela era mais fácil de fazer isso ainda. Entendi. Porque o cara que tá em casa, o cara fica assim, poxa, mas eles podiam cantar aquela música, não cantou e tal. Aí a gente pega o celular ali, que a live permite isso também, os amigos mandando ali uma mensagem, olha, estão pedindo a música tal. Aí você podia improvisar. É, aqui chegou um monte de pedido. Gente, eu não vou conseguir ler, porque se eu for ler tudo aqui, né? Mas chegou um monte. Eu quero agradecer a todo mundo que tá mandando. Adoro essa dupla. Meu Deus, adoro. Deixa um beijo pra eles todos aí. Já deixou pra todo mundo. O povo todo aí, ó. Não, e marcar com todo mundo, né? Daqui a pouco, a partir das 20 horas, lá na praça. Então, vamos lembrar, então. Pra você que mandou aqui, ai, mas eu quero ouvir tudo mais, gente. Hoje à noite, 8 horas, então. A partir das 20 horas. 8 horas. Na praça lá, abertura do Natal de Luz. Vai ser lindo, vai ser lindo. E só uma curiosidade... Qual é o nome da praça lá? Coronel Bertazzo, né? Pensa aí. Praça Coronel Bertazzo. Eu não sou daqui, né? Vocês já tinham vindo pra Chapecó outras vezes. Mas é maravilhosa a cidade. Sim. Linda, crescente, né? Sim. Tão grande. Já conheciam, então. Já sabem que são as moradas. Só não tá grande ainda o aeroporto, né? Mas pra nós, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Um sincerão. Não, é pra nós, pro Riqueno, que a gente pega voo, às vezes... E a gente é assim, sempre fala. A gente sempre desembarca ou embarca naquele lugar mais longe, né, Riqui? Tem que andar, tem que andar. Porque depois daquela copa, eles fizeram uma coisa inacabada, mas ficou gigante, né? Os aeroportos por aí. Aí, quando nós chegamos aqui, já chega e já entra pra vã. Já, dois toques. Isso é muito bom. Embarcar também. Gente, feito o convite, então, hoje à noite, a partir das oito horas, ó. É a Siri. A Siri. Ela é prometida. Você viu que o ao vivo é isso. O ao vivo é isso. Eu queria fazer um pedido pra vocês rapidinho, porque a gente tem o Alexandre, que ele tá de aniversário amanhã. Ele é muito fã de vocês. E daí, a gente que... Eu quero fazer uma surpresa e tô falando ao vivo. Ah, é? E falando na TV. Esse é o ao vivo. Esse é o ao vivo, com a Siri entrando ali. Amanhã, hoje é aniversário, gente. Pra vocês que não estão sabendo, que eu acho difícil quem é fã sabe, hoje, 19 de novembro, temos um escorpiano aqui. É. Completando, a gente pode falar a idade? Pode, né? Pode também. 50 anos de idade, como a gente falou. 50 aninho. Você tá vivo, né? Já é um grande presente. Então, aqui no Vermais, a gente dá sorte sempre de receber com, no dia do aniversário. E dá um alô pra esse povo aí, ó. Nunca ter vergonha de falar da idade, sabe? Também acho. Porque a cada idade que você vive, ou a cada minuto que você passa aqui, é uma dádia. Sim. É experiência. Então, a gente trouxe o aniversariante de amanhã. Vai trazer um cupcake pro aniversariante de hoje. Você é amanhã? Vamos cantar os parabéns, então. Então, parabéns, meu irmão. Parabéns pra você. Dá nós, viu? Nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns, Ivaí. Obrigado, Brasil, mundo. Só pra vela, bicho. Vamos lá só pra um e esse só pra outra, tá bom? Atenção. A sua aí, ó. Aê! Já um parabéns antecipado, viu? Porque, como a gente não vai estar junto amanhã, né? Então, que Deus te abençoe. Muita saúde, viu? Obrigado. Obrigado. Por favor, depois me acorda aqui também. Isso. Parabéns. Valeu, obrigada. É isso. Gente, eu tenho que agradecê-los. Imagina, vocês devem dar uma descansadinha. Tá? Quem quiser ouvi-los cantar hoje à noite, porque já cantaram ontem, tem que dar uma descansada. Vamos fazer uma falinha só? Pode, por favor. Vamos lá. De qual? Ah, é um clássico, né? Atenção, Chico, Chico, tá gravando? Olha lá, ó. Qual que é a câmera que nós estamos aqui? Vocês estão? Pode ser na uma aqui, ó. Ah, qualquer uma aqui, não? Vamos fazer um minuto. Então vai lá. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, a tata é demais. Meu Deus! É a nossa apresentadora. No dia do meu aniversário. Obrigada, gente, obrigada. Hoje à noite eu vou, com certeza. Por favor. Eu quero deixar um beijo grandioso a todo o povo de Chapecó, região, pelo carinho. Santa Catarina, né? Um estado... O Brasil maravilhoso, né? Mas aqui, o pessoal daqui do Oeste é muito especial. E a gente quer deixar esse beijo, esse carinho, nós estamos voltando aqui no estado. Se a gente pegar a agenda, gente, 70% é SC. Então, quando voltarem, por favor. Nós vamos estar aqui dia 15 de dezembro. E vamos estar em março. Dia 15 de dezembro. Aqui em Chapecó? Em Santa Catarina. Chapecó de novo. Por favor, gente. Voltaremos aqui. Voltem. Dia 11 de março. Voltem, voltem. A gente vai tricotando e vai falando de outras coisas. Muito honrado em recebê-los, tá? Só lembrando, Tata, que a gente faz aqui, Chapecó, às 20 horas. E a partir da meia-noite e meia, nós estaremos em Palmas, no Paraná. Mas o Paraná, aí pega lá, né? Aqui do lado. Pega também. Tá pertinho? Chega lá. Pertinho. Pertinho. Gente, obrigada. Até dezembro. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. A gente já volta. Nossa senhora. A Renan quase me matou aqui, ficou porrada na cara. Isso acontece no palco também. Às vezes o que está estressinho de vocês, hein? Vou derrubar o microfone.